Olá! Neste vídeo eu vou falar sobre a instalação do Ubuntu Server. Neste vídeo vamos ter o conceito teórico e prático sobre o tema, então vamos ao conceito teórico. Conceito teórico então da instalação do Ubuntu Server. Aí temos então uma tela print da instalação do Ubuntu Server do início da instalação. Sobre. O Ubuntu Server é voltado para servidores. Ele não possui interface gráfica e possui uma grande quantidade de programas voltados para a administração de servidores. Os usos do Ubuntu Server variam entre um simples compartilhamento de internet numa empresa, com proxy, cache e controle de banda, até no uso como um servidor de páginas para a internet. Características técnicas então, os requisitos técnicos para a instalação do Ubuntu Server. Para instalar o Ubuntu Server, é necessário no mínimo um computador ou máquina virtual com 256 MB de RAM, 1 GB de espaço livre no disco rígido. Recomenda-se 512 MB de RAM e 2 GB de espaço livre no disco rígido. Finalizando então, o Ubuntu Server se destaca por ser um sistema operacional muito leve. Não usa recursos desnecessários e não vem com software desnecessário pré-instalado, o que facilita bastante na economia dos recursos. A instalação, configuração dos recursos e outros itens do sistema é a mesma para qualquer sistema derivado do Ubuntu, sendo que o Ubuntu Server é um derivado muito leve do Ubuntu Desktop normal. Página de referência então, entenda as diferenças entre as versões do Ubuntu, site do tectudo.com.br Ubuntu Server, Ubuntu Padia, Ubuntu Padia.info, download direto em listas, Ubuntu 15.10, Willy Werner Wolf, de releases.ubuntu.com.br 15.10 Finalizando então, vamos ao conceito prático da instalação do Ubuntu Server? Então vamos ao conceito prático. Agora então, no conceito prático da instalação e configuração do Ubuntu Server, eu vou então, fazer, iniciar aqui o meu navegador. Vamos ao Google. O link do download direto do Ubuntu Server eu vou deixar na descrição do vídeo. E vamos então, como eu já havia explicado anteriormente, colocar index of Ubuntu. Muito bem, temos então aqui vários mirrors. Você escolhe um mirror aí da sua preferência. Eu vou deixar um mirror na descrição do vídeo, que eu acho que é mais apropriado. Vamos então abrir esse aqui, por exemplo. Vou aqui na versão mais atual, que é a versão 15.10. Dessa lista, então, o que eu vou colocar? Eu vou clicar na Ubuntu 15.10 Server AMD 64.ISO. Se você não tiver um servidor ou condições de instalar a versão de 64 bits, você pode instalar a versão de 32 bits, clicando em Ubuntu, traço 15.10, traço server, traço i386.ISO. No meu caso, é a AMD 64.ISO, que eu vou baixar de Ubuntu Server. Agora então, ele começou o download. Vou aguardar então pela finalização do download, e depois a gente volta. Para começar a instalação e configuração do Ubuntu Server. Agora então, ele está finalizando o download do Ubuntu Server. Faltando agora 30 segundos. O tempo de download vai depender muito da sua conexão. Se você tiver uma conexão de 10 MB, por exemplo, ela vai baixar em torno de uns 15, 20 minutos. Às vezes até 30 minutos. Mas vai depender muito da conexão. O arquivo ISO tem cerca de 632 MB para fazer a instalação do Ubuntu Server. No meu caso, o de 64 bits. Terminou então de baixar. Vamos mostrar na pasta. Ele está aqui. Como você pode ver. Essa é uma descrição do arquivo então. 632 MB. Tudo mais. Fechar ele. Fechar o navegador. E vou abrir a máquina virtual para configuração. Vou abrir aqui a VirtualBox. Bom, então vamos a configuração da VirtualBox. Vou clicar em novo. Aqui eu estou usando o modo avançado. Mas o que a gente vai botar então em nome? Ubuntu. Server. Ele já me selecionou o tipo de sistema que é o Linux Ubuntu. Vamos manter o Ubuntu 64 bits. Aqui. E a memória eu vou botar então de 1024. 1 GB de memória. Por enquanto não vou acrescentar o disco rígido porque eu vou configurar. Ainda VM e vou criar. Aqui está então a máquina virtual. Vou clicar aqui para as configurações. E vamos fazer as configurações necessárias para rodar o Ubuntu Server na máquina virtual. Básico então. Ubuntu Server. Linux Ubuntu. 64 bits. Avançado então eu vou deixar isso aqui desabilitado porque eu não vou precisar. Não é uma máquina virtual que tenha a interface gráfica. Então eu não vou precisar nem adicionar os adicionais. Na descrição vou deixar sim. Criptografia vou deixar sim. Memória de 1 GB. Vou colocar a ordem de boot para dar boot primeiro pelo disco de ISO. Depois pelo disco rígido. Dispositivo apontador mouse. Vou deixar habilitado o I.O. E o relógio de máquina retorna a hora UTC. Processador. Vamos ter que habilitar o PANX. Isso é obrigatório. Na aceleração vamos deixar assim. Monitor de vídeo eu posso deixar então 10 MB. Porque eu não vou precisar de mais. E o resto pode deixar sim. Isso aqui também eu vou deixar sim. Vou remover aqui a controladora SATA e a controladora IDE. Vou adicionar a controladora IDE. Vou adicionar um novo disco. Então eu vou colocar esse novo disco. Pode ser com 10 GB. Ou o quanto você quiser. Da sua preferência. Ubuntu Server. No nome. E vou criar. Vou deixar também. Ou melhor. Vou escolher a ISO. Que eu fiz o download aqui. Vou abrir ela. Já está aqui. Audio. Podemos desabilitar. Porque não vamos precisar de áudio na máquina virtual. Visto que ele não é um sistema. Não é um sistema. Que tem interface gráfica. Rede. Rede podemos deixar a NAT. Mais tarde. Quando for fazer configuração de rede. Tudo mais. Você deixa em Bridge. Aí você escolhe a placa de rede. E coloca Bridge. Para fazer a configuração. Se você quiser enxergar máquinas na rede. Para a placa de rede do Ubuntu Server. Eu vou selecionar o Intel Pro. Barra 1000 T Server. Que temos aqui. Modo. Aqui eu vou deixar a PMT tudo. E vou colocar. Trocar o endereço MAC aqui. Da placa de rede. Pronto. Aqui eu vou deixar assim por enquanto. A porta serial não vou precisar. Não vou também precisar da controladora USB. Mas se quiser desabilitar. É opcional. E ok. Na rede eu deixei. Bridge. Vou botar NAT. Aqui eu vou deixar NAT. E aqui eu vou deixar a Pro 1000 T Server. Agora sim. Ok. Podemos então iniciar a máquina virtual. Com 1 GB de RAM. E um HD 10 GB. Nessa tela eu vou deixar ele passar. Vou colocar então. O idioma português do Brasil. E instalar o Ubuntu Server. Eu vou apertar ENTER. Agora ele está carregando o sistema. Bom. Agora nessa tela. Vou selecionar a linguagem. Aqui. Português do Brasil. Português do Brasil. No layout do teclado. Ele vai detectar o hardware. E vai localizar a unidade de CD-ROM. Para começar a instalação. Ele demora um pouco. Para ler o CD-ROM. No caso é isso né. Agora então. Ele está carregando alguns componentes. E vamos deixar ele carregando. Alguns itens ele vai carregar do disco. Outros ele já. Se tiver rede disponível. Ele já vai poder baixar da rede. Da internet. E tudo mais. Alguns itens até podem ser atualizados. Durante a instalação. Vamos aguardar então. Ele carregar os componentes. Carregou então aqui os componentes. E vai. Dar o prosseguimento na instalação. Ele está detectando o hardware de rede. Nesse momento. Que se quiser colocar uma placa. Ou melhor plugar a placa de rede. É o momento certo. Ele está pegando as configurações de IPv6. Se não tiver. Ele vai ignorar as configurações de IPv6. E ele configura a rede por DHCP primeiro. Se não. Ele busca. Faz uma primeira busca. E se não conseguir. Ele pede um endereço físico. Ou melhor. Um endereço fixo. De IP fixo. Aqui eu vou deixar o Ubuntu. Server. Aqui é o nome de máquina. Você pode colocar um nome de máquina qualquer. E. Tab. Continuar. Enter. Nome completo para o novo usuário. Aqui então vai ser criado um nome de usuário. Ou um usuário comum do sistema. Vou botar meu nome. Continuar. Nome da conta mesmo. Continuar. Vou colocar uma senha para o usuário. Continuar. Confirmar essa senha. Continuar. Encriptar sua pasta pessoal. Não vou precisar encriptar então. Do enter em não. Ele vai obter a hora do relógio de um servidor de hora na rede. Vai configurar o relógio. É nesse momento que ele configura então o relógio. Ele detectou que a minha localidade é. No caso o horário de São Paulo. Só que no caso de você estar no horário de Brasília. No caso para Santa Catarina. Etc. Etc. Outros estados que são do horário de Brasília. Então. Está certo assim. América. São Paulo. Damos sim. Se você não tiver nesse fuso horário. Você coloca não. E seleciona o fuso horário na lista. No meu caso então. Vou dar um sim. Ele vai detectar os discos e os restantes do hardware para fazer a instalação então. E nesse momento ele detecta todos os discos rígidos para fazer a instalação. Para depois iniciar o particionador e tudo mais. Para fazer a instalação. No caso. Eu tenho várias opções aqui. Eu tenho pelo menos quatro opções. Eu tenho o modo assistido. Que ele vai usar o disco inteiro. Assistido usar o disco inteiro e configurar o LVM. Assistido e usar o disco todo e LVM criptografado. Você coloca uma criptografia no disco. Ou o modo manual. Eu vou selecionar aqui o modo manual. Apenas para demonstração. Se você quiser. Você pode selecionar. Se você não quiser por exemplo. Saber de particionar disco. Nem essas coisas todas. Você pode colocar assistido usar o disco inteiro. E mandar ele fazer a instalação. Se preferir. Você pode usar então o modo assistido. Porém. Eu vou fazer o modo manual dessa forma. Mas é opcional. Se você quiser fazer o modo manual. Por exemplo. Um eventual dual boot. Por exemplo. Isso é opcional. Se for fazer dual boot. Tem que ser o modo manual. Obrigatório. Agora se não. Se você quiser. Simplesmente pegar o servidor lá. E fazer a instalação. Então. Segue o modo assistido. Vou fazer então o modo manual. Apenas para demonstração. Se você quiser fazer. É opcional. Ou se quiser fazer. Por um possível dual boot. Então vamos selecionar o manual. E enter. Aqui então. Temos o. O hard disk. Eu vou então. Dar enter. Criar nova tabela de partições vazias. Então a gente cria uma nova tabela de partições. Aqui ele tem então. O primário ou lógico. Espaço e livre. Vou dar enter nesse espaço livre. Criar uma nova partição. Vou selecionar então. 10 giga redondo. Continuar. Do tipo primária. Sempre. Início. Sempre. Aqui ele já selecionou o sistema de arquivos. Com o eixo t4. Ponto de montagem. Barra. Que no caso é a root. Raiz. Nenhuma opção de montagem. A opção padrão é default. O rótulo vai ser nenhum. O bloco reservado 5%. Vou finalizar a configuração de partição. Então apertando enter. Ele já está ali. A raiz primária. Barra. Vai formatar com a letra F. Vai ser 10 giga com o eixo t4. O espaço livre que sobrou de 737.1 mega. Eu vou dar enter. Criar uma nova partição. Com todo esse valor continuar. Do tipo primária. Agora o sistema de arquivos. Eu vou usar. Vou apertar enter na tela. No caso do seleção de sistema de arquivos. E vou colocar área de troca swap. Colocando área de troca swap. Você finaliza a configuração da partição. E temos aqui a raiz e swap. Após isso você vai finalizar o particionamento. E escrever as mudanças no disco. Enter. Agora é escrever as mudanças no disco. Eu selecionei o eixo t4 e o swap. Então vou marcar a opção sim. Enter. Agora ele vai fazer a formatação. E a instalação do sistema operacional. E vamos aguardar então. Para que ele finalize e instale o sistema operacional. As últimas opções que você vai fazer. É selecionar o group. E como eu vou fazer demonstração. De momento eu vou então aguardar a finalização da instalação do sistema operacional. Ela não é uma instalação demorada. Ela leva em torno de alguns minutos. E logo em seguida ela finaliza. E reinicia o sistema para a gente começar a usar o sistema. Então vamos aguardar. Bom, então aqui nessa tela. Se você tiver um proxy. Se é alguma coisa assim do tipo na sua rede local. Você vai colocar endereço de proxy conforme está demonstrado ali em cima. Nas descrições. Se não. Como é o meu caso não tem nenhum servidor proxy aqui na rede. Então eu dou um tab. Continuar para essa tela. Ele vai configurar nessa tela. O apt. Que é o instalador de pacotes do Ubuntu. No caso Ubuntu Server. Vamos então aguardar para que ele faça toda a configuração. E continuar. No caso a configuração. Ele baixa. Nesse momento ele baixa alguns pacotes. Que é a configuração do apt-get. Vamos aguardar. Nessa tela você pode selecionar. Entre as opções que tem na tela. Então temos as três opções disponíveis para essa tela no caso. Então temos as opções de gerenciar atualizações nesse sistema. Que é sem atualizações automáticas. Então o sistema não vai fazer atualização automaticamente. Você tem que dar manualmente o apt-get update. E apt-get dist-upgrade. Ou apt-get upgrade. Sem atualização automática. Você vai ter que fazer manualmente. Instalar atualizações de segurança automaticamente. Você vai ter. O sistema vai instalar atualizações de segurança. E atualizações afins. Automaticamente. Ele automaticamente vai fazer o apt-get update. E o dist-upgrade. E também tem gerenciar o sistema com landscape. Eu recomendo que vocês usem instalar atualizações de segurança automaticamente. Se o servidor não pode ser reiniciado. Que é uma coisa que você não pode fazer. É reiniciar o servidor em produção. Então você seleciona. Sem atualizações automáticas. Que ele não vai fazer nenhuma atualização automática. Nesse caso. No meu exemplo aqui. Eu vou selecionar então. Instalar atualizações de segurança automaticamente. Porque não é necessário fazer atualização manual. E vou dar enter. Nesse momento. Se você quiser instalar. Algum software pré-determinado. Aqui nessa tela. Você pode apertar a barra de espaço. Para selecionar. E apertar tab. E continuar. Eu não recomendo que faça. Nenhuma instalação agora. Deixe para fazer mais tarde. Por exemplo. Só que. Se você por exemplo. Precisar colocar um servidor de produção imediatamente. Aí você pode selecionar. Um ou mais itens nessa tela. Que vai fazer a instalação desses itens aqui. Como eu não recomendo. Então damos apenas um tab. Sem selecionar absolutamente nada. E enter em continuar. Ele vai fazer então. A instalação dos pacotes do sistema. Apenas o sistema. Então sem nenhum software pré-instalado daqueles. Que estava na lista. E ele vai fazer a instalação. No caso das atualizações automáticas. Eu não recomendo para servidores de produção. Que não podem ser reinicializados. Nos servidores que pode. Faz automaticamente. Se não. Não. Não recomendo. E vamos então aguardar. Para que ele faça a instalação do sistema. Continua a instalação do sistema. Bom. Agora então. Ele está finalizando a instalação. Está terminando de fazer as últimas configurações. E está concluindo a instalação então do sistema. Agora. Neste momento. Que ele faz a instalação então do GRUB. Ele procura por outros sistemas operacionais. Como ele não encontrou nenhum. Ele diz que é o único sistema operacional. Então nessa tela ele vai perguntar. Instalar o carregador de inicialização GRUB. No registro mestre de inicialização. No caso a MBR. Então. Damos enter em sim. E ele vai instalar. O GRUB install. Em barra dev. Barra sda. Que é o disco rígido. Que foi instalado o sistema operacional. Ele vai instalar então na MBR o GRUB. Para fazer o boot do sistema. Sem isso ele não daria boot no sistema. Então se você marcasse não. O GRUB seria instalado manualmente. Agora então ele remove o disco da gaveta. De disco. No caso. Ali no meu caso a máquina virtual. E deu a seguinte mensagem. De instalação completada. Clicamos. Ou melhor. Damos enter em continuar. E ele finaliza a instalação. Reinicia. E. Inicia o sistema operacional. Instalado. Está reiniciando agora. E. Já vai dar boot pelo HD. Dando o boot. Ele carrega então o sistema operacional. E como temos a conexão. Internet no caso. Nessa máquina virtual. Ele já vai dar boot. E já vai iniciar com a internet. Para a gente já fazer a instalação e atualização das. Das atualizações do sistema. Primeiramente então. Vou logar com o usuário criado na. No início. Então. Login. E senha do usuário. A primeira coisa a gente vai fazer. É ativar o usuário root. O que a gente vai fazer aqui então. Sudo. Menos. I. Vamos colocar a senha do usuário comum. Senha do usuário comum. E nessa. Agora a gente então está logado como root. Vou dar o comando. P. A. S. S. W. D. Paz W. D. Criamos uma senha. Repetimos essa senha. E. Está pronta a configuração e instalação. Vou dar um e-sheet para sair. Mais um e-sheet. E já podemos fazer logon como root. Senha do usuário root criada. E estamos aqui. Agora então vamos dar os seguintes comandos. APT traço get espaço update. Dois e-s comerciais. APT traço get. DIST traço upgrade. E enter. Agora então a gente vai fazer a atualização do repositório com update. E a atualização do sistema operacional e de tudo mais com DIST upgrade. Agora então ele já fez a lista. Baixou a lista de atualizações para o repositório e vai fazer a atualização do sistema. É preciso baixar 119 MB de arquivos. E depois dessa operação então 290 MB adicionais de espaço em disco vão ser usados. Nessa tela. S. E enter. Agora então ele vai fazer o download das atualizações. E vai baixar os arquivos de atualizações. E vai fazer a instalação das atualizações no sistema. Dependendo da velocidade de conexão com a internet. Esse tempo não deve ser muito grande. Dependendo da conexão. Se a conexão for muito lenta. Ela pode demorar um bom tempo para fazer essas atualizações e instalações. Portanto vamos aguardar então para que ele faça o download e a atualização do sistema. Agora então ele está terminando de fazer o download das atualizações. Como você pode ver nas barras. Ou melhor nas descrições de progresso do sistema. Do APT. E agora ele já baixou. Baixou 119 MB. Agora ele passa para a instalação das atualizações do sistema. Vamos continuar aguardando. Agora é só deixar ele instalar as atualizações. E depois reiniciamos. Vamos aguardar. Agora então ele já finalizou a instalação das atualizações. Vamos então reiniciar o servidor. Com o comando reboot. E já está pronta então a instalação. Agora é só esperar ele iniciar. Carregar o sistema operacional. Logar então como root. E já está pronta. E finalizada a instalação aqui do sistema Ubuntu Server. Alguns detalhes então com relação a essa nova versão. Temos a nova interface de rede. Com a NP0S17. Temos as atualizações então. Com relação ao terminal presencial. O cedilha. E os assentos que temos aqui na... Por exemplo, nessa tela. Os assentos eles melhoraram os assentos e os... E o cedilha, por exemplo. Que antigamente o cedilha. Ele tinha... Ele misturava os caracteres e acabava... Ficando estranho a codificação dele. Agora nessa nova versão já não temos mais isso. E está pronto então para fazer atualizações e configurações do Ubuntu Server. Vou desligar a máquina virtual aqui. E é isso. Essas foram as configurações e até mais.